É de manhã Um sol quente e ardente que faz Ilumina de sangue e de dor O meu sobreviver Dilacerando os corpos a faca e punhal Amenizo a fome fatal De meu corpo a implorar É de manhã A noite vem Lua fria desmaia no céu Ilumina tão fria e cruel O meu sobreviver A noite tensa esconde o meu anoitecer E o luar mais além do meu sonho Me deixa morrer O meu sobreviver Música Música Música